O Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia, o cremero, suspendeu provisoriamente as atividades da empresa responsável pelo mutirão de cirurgias oftalmológicas em Vilhena. Com isso, a empresa não tem autorização do Conselho para funcionar enquanto não apresentar formalmente as adequações para voltar a atuar em mutirões. As cirurgias foram feitas em março no Hospital Regional de Vilhena por uma empresa contratada pelo governo de Rondônia através do projeto Enxergar. Durante o mutirão, o cremero fiscalizou o local e encontrou irregularidades quanto às condições de segurança dos pacientes. Entre os problemas apontados estavam aglomeração de pessoas com Covid-19, sem o isolamento recomendado e mais de um paciente sendo operado ao mesmo tempo por apenas um médico. Em nota, o cremero informou que a decisão de suspender as atividades da empresa foi tomada após amplo debate sobre a gravidade das irregularidades e tendo em vista o iminente risco da propagação de doenças oftalmológicas. Por isso, foi pedida a interdição cautelar com a suspensão provisória da pessoa jurídica até que o procedimento administrativo seja concluído ou até que a empresa apresente condições adequadas de pessoal para exames e pós-operatório. Até o momento, o governo do estado ainda não se manifestou oficialmente quanto à situação. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.